Não acredito Tá dando um sinalzinho pessoal 18, 19 18, 19 Ah, um pingento Pingentinho Uma bijuzinha Feito com pingento Com três pedrinhas aqui Mas bonita Da hora Tá dando um sinalzinho pessoal Variando 13, 14, 15, 17 Tá meio doido Acho que saiu Ah, vocês não vão acreditar Peguei dois anéis Uma pancada só Um bem pequenininho Essa foi boa Criança Coraçãozinho E outra Com a pedra Não sei se é biju Ah, por isso que Tá oscilando muito Tá quebrado Mas beleza Vamos pro próximo Não dá um sinalzinho aqui pessoal 23, mas tá meio Estranho o barulho Isso aí E aqui na água Poxa, um anel Ah, é prata Ah, é prata E aqui anel Anel da hora Anelzinho top Uma pratinha pessoal Top Vamos pro próximo Tô dando um sinal aqui pessoal 7, 8 7, 8 E aqui é Isso aí Opa 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 É uma corrente pessoal Uma corrente Correntinha É dourada Dourada Dourou aqui Acho que no arená É uma bijuzinha Tá valendo Vamos pro próximo Sinalzinho aqui 30, 32 33 Capaz de ser um prato É capaz de ser um prato Um prato Um prato Um prato Vai Descante Vai Lá Acho que Vou Vê 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 Põe, né? Oh, hehehe Api, oh! Não há água! Não há água! Não há água! Marcadinha! Oh, pratinha! Oh, pratinha massa! Pratinha, pessoal! 925 Beleza! Tá dando um... Sinalzinho 10 cravados, pessoal! Que bem! Não sei, não é claro! Oh! Oh! Galera, galera! É um gold, galera! É um gold! Nossa! No 10, mano! Não acredito! Nossa! Olha! 750 aqui gravado, ó! Top! Só que ela é fininha! Diz que deu 10! Mas fechou! Sinalzinho! 2021 cravado! Acheio! 2,1m! Ausul de 4,1m! Asa é um goldzinho! Uma chave Sinalzinho aqui de 28 cravatas Passa a ser uma pratinha Vixi, tá dando 38 agora E a bicha tá batendo foco Não sei prata não, um pedaço de cobra